Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Vamos aprender a fazer uma árvore seca. Eu começo fazendo um traço guia, que é o traço do meio, esse é o traço principal do tronco. Com base nele, eu vou fazendo outros traços na lateral, tá? Que serão os galhos mais grossos que essa árvore vai ter. A partir destes traços, eu vou criando outras ramificações, tá? Quanto mais diferentes os traços, mais irregulares, eu posso fazer mais retos, mais ondulados. Você pode fazer vários testes antes, né? Desse tipo de exercício aí, de ramificação, antes de ter a sua árvore finalizada. Ó, você pode jogar traços uns sobre os outros, e assim você vai compondo a sua árvore. Depois que você colocou bastante ramificações, que você acha que assim já tá bom, de galhos, você vai duplicar o seu traço do meio, aquele principal do tronco do meio, tá? E ele é o seu tronco principal. E você vai fazer isso com os outros galhos também. Você corrige ali o tronco, né? Faz um pouco de parte de raiz que se eleva ali na parte do solo. E você vai duplicando, ó, todos os galhos, os principais que você fez. Percebam aonde que eu puxo o traço, tá? Não precisa ficar igual esta segunda linha, porque os troncos são bem irregulares, né? Eles têm várias fissuras, várias elevaçõezinhas, assim, muita variação. Então, não se preocupe em fazer dois traços iguais. Isso inclui o tronco também. Eles, na verdade, eles têm que ser um pouco diferentes. Eu deixei o vídeo um pouco mais lento, pra vocês entenderem essa parte, tá? Pra conseguirem acompanhar. Olha aí, ó. Quando chega na parte dos galhos mais fininhos, vocês não têm necessidade de fazer a duplicação, tá? Vocês têm que saber, mais ou menos, aonde que para isso. Quando os galhos ficarem bem fininhos, você só faz um traço bem pertinho do outro e, no fim, deixa sem duplicar. Aqueles bem mais fininhos, vocês não precisam duplicar. Começa a colocar umas fissuras, ó, uns tracinhos, né? Umas ranhuras. Tem aqui no canal o vídeo de tronco. É muito interessante vocês fazerem os exercícios que estão no vídeo. Vou deixar aqui no card, pra vocês virem lá, olhar o vídeo, tá? E fazer os exercícios também. Lembrando que eu tô fazendo esse exercício com lápis de cor, tá? Eu usei o lápis de cor, um azul escuro e danterene. Você pode fazer com preto, ou você pode fazer com lápis grafite, que apaga, né? E aí, você tem mais liberdade. Talvez, se você não gostar de algum traço, você apaga e faz outro. Mas, não tem muita necessidade, porque a árvore, ela pode ter galhos bem tortos, bem variados. Então, você não precisa ficar corrigindo muito. Eu tô acentuando um pouco as sombras agora, viu? Tô deixando o lado da sombra um pouco mais escuro. Colocando uns galhinhos miúdos em algumas áreas que eu acho que tá precisando. Viram que eu fiz dois galhos e ficaram meio iguais ali, né? Dois de um, um pra um lado, um pro outro. Se você achar que assim não ficou bom, mexe no galho, faz ele diferente. Lembrando, se você não for inscrito, se inscreva no canal, gente, pra ajudar o crescimento do canal, né? Divulgue ele pra suas famílias, pros seus amigos, pra quem você acha que gostaria de aprender a desenhar. Este ano mesmo, eu vou tentar conseguir terminar um curso que eu tô montando de desenho, né? Pra oferecer pra vocês um curso online. Então, já fica a dica aí. Deixa o seu like, se inscreva, tá? Pra ajudar o crescimento e também estimular, né? Que mais pessoas conheçam este trabalho que eu faço com desenho. Viu aí que eu vou acentuando um pouquinho as sombras, né? Agora é trabalho de percepção realmente de escuro e claro. Eu vou deixando. Você pode, como eu sempre falo, direcionar uma luz que está vindo na árvore. Então, um lado do tronco é claro e o outro lado é escuro. Isso é importante você ter, tá? Esse direcionamento da luz na cena, né? E você vai deixando mais forte alguns traços ali. Ó, eu fiz um sombreado mais intenso. Estamos quase já no fim. Agora que vem o inverno, o outono, né? Muitas árvores que perdem todas as folhas. É interessante vocês observarem essas árvores. Tirarem algumas fotos também. Verem ao vivo como é uma árvore sem folha. Ver todas as irregularidades dela. Muito interessante fazer esse trabalho de observação, né? Da vida ao natural, assim, das árvores, né? Não somente por foto. Então, é isso, gente. Olha aí, ó. Fiz um capinzinho, um matinho, né? Mas não tem necessidade se não quiser. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. É um exercício fácil. Qualquer um consegue fazer se fizer esse passo a passo, assim, devagarzinho. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá! E eu espero que vocês tenham entendido.